Oi, eu sou a Ju. Estou em 2016, de volta! E acabou de começar mais um ano. Entrou 2016 aí. Eu acho que faz parte da vida de todo mundo ter aquelas metas pro ano. Vou tentar falar o que realmente tá passando na minha cabeça, do que eu gostaria de falar, porque eu sou uma pessoa muito complicada, então provavelmente eu não vou falar o que... Eu queria falar de mudanças, mas eu acho que acaba linkando nesse assunto de metas pro ano novo. Quem me conhece sabe, eu mudava meu cabelo, meu visual, a cada dois meses mais ou menos, tanto cor quanto corte. Eu não parei de mudar por conta das pessoas, porque é uma coisa que eu penso. Se você levar em consideração só a opinião das pessoas, não levar em conta a sua vontade, o que te faz bem, você nunca vai mudar. Como eu mudava muito, eu escutava muito falar assim, ai, você fica melhor loira, ai, eu gosto mais de você, ruiva. Tipo, ok, a pessoa dá opinião, mas não é a opinião dela que importa pra você. O importante é você se sentir bem com você mesmo, né? Mudar, na minha opinião, tem que vir de você. Porque você quer mudar, não necessariamente só o seu visual, mas às vezes uma atitude, um modo de pensar. Acho que é um bom pensamento pra um ano que tá começando, então, tudo que aconteceu em 2015, se foi bom, se foi ruim, é uma hora boa de parar pra refletir e ver o que poderia mudar, o que poderia continuar, o que você não conseguiu fazer. E acha que ainda dá tempo, e acha que vale a pena tentar fazer? Eu andei pegando minha agenda de 2015 esses dias, pra já começar de 2016, e eu até fiquei feliz com as coisas que eu escrevi de metas pro ano passado, e vi que algumas eu consigo jogar pra esse ano ainda. Eu não sei se acontece com muitas pessoas, mas comigo não chegou a acontecer muito. Tem aquelas pessoas que eu já conversei, ou com certeza você conhece alguma pessoa que sempre fala que acaba repetindo as metas dela por vários anos, porque ela não consegue fazer. Aí tem, eu acho que, duas coisas. Ou você tá insistindo numa coisa que, na verdade, é surreal, ou você não tá indo atrás. Tem que colocar na balança se é uma coisa que vale a pena pra você, se é uma coisa que você gosta, que vai acrescentar na sua vida. E, meu, não adianta nada você pegar a sua agenda, ou pegar o seu celular, anotar e guardar. Se você anotou, é uma anotação sua, é uma meta sua. Ninguém vai ver eu te cobrar. É uma coisa sua. Você tem que levantar a bunda do sofá e fazer. Não adianta você escrever, ou falar pros outros, ou postar no Facebook, ou gravar um vídeo falando que você pretende fazer tal coisa, e não fazer. A única pessoa que vai perder isso é você, porque você ficou sentada, porque você teve preguiça, porque você teve medo. O mais importante nisso é você ter coragem de mudar. Você não ter medo de que as coisas possam mudar. A gente tá em constante mudança, a gente muda de pensamento, a gente amadurece, a gente muda de amigos, muda de casa, muda de carro. Só não muda da gente mesmo, porque... né? Né? Sim, ficou estranho o que eu disse, sim. Mas é verdade, a gente não consegue fugir de nós mesmos. Por isso eu acho importante estar bem consigo mesmo. Porque você tá preso em você, hein? E se você não gosta de você, fica tudo muito mais difícil, mais complicado. Nessa questão de mudanças, de metas pra você ser uma pessoa melhor, ou conseguir coisas melhores pra você, ele só vai depender de você. Ano passado eu aprendi com algumas coisas que aconteceram comigo, que realmente é levantar e fazer. O grande problema eu acho que é começar a fazer. Quando eu comecei o canal no YouTube, o problema pra mim era começar. Como começar? Depois as coisas acabam fluindo da velocidade da maneira que elas têm que ser. Claro, eu nunca venho com uma mensagem pra passar pras pessoas. Eu nunca venho com uma mensagem pra passar pras pessoas. Eu mais compartilho o pensamento que tá na minha cabeça. Como eu tomei isso pra mim, eu queria passar adiante pra quem estiver assistindo. Isso, de aproveitar que o ano começou. Não necessariamente, como eu já vi em várias postagens que é um livro novo, você tem 365 páginas pra escrever. Não necessariamente você precisa trocar de livro. Você pode começar um capítulo novo. Você pode fazer vários capítulos novos. Você pode fazer uma saga da sua vida. Olha só. E não é porque você deixou coisas no ano passado, você não pode aproveitar pro ano de agora. Você não pode levar pro resto da sua vida. Você pode ter as suas metas pra sua vida, não só pro ano, e deixar ele na sua agenda. É normal mudar de pensamento. É normal mudar de ponto de vista. É normal mudar de metas. Mudar prioridades. E eu acredito nisso, ainda mais que eu tô indo de uma fase meio de adolescência pra, sei lá, que fase que eu tô. Porque você chega nos 20 anos, você não é jovem, não é adolescente, não é adulto, não é bosta nenhuma. Então eu não sei onde eu estou na minha vida nesse momento. Mas eu vejo nitidamente que na adolescência eu tinha outras prioridades. E hoje eu tenho outras. Eu tenho certeza que daqui a uns 5, 6 anos vão ser outras. E com certeza eu vou continuar mudando constantemente. E eu espero que todo mundo tenha tempo suficiente em 2016 pra refletir e ir atrás das coisas novas, das mudanças que forem necessárias ou não. Que todos vocês consigam, de alguma forma, chegar no sonho de vocês. Que pelo menos acreditem mais no sonho de vocês. E ter fé de que as coisas podem dar certo, mas também não ficarem sentados esperando que tudo aconteça e se realire. A melhor sensação do mundo é você realizar as suas ideias, realizar as suas coisas. O ano tá só começando. Não desperdicem o tempo de vocês. Você é do tamanho dos seus sonhos. Quis começar o ano do canal com uma coisa mais descontraída. Quem ainda não assistiu o vídeo na piscina com a GoPro, debaixo da água, não, não, Júlia. Você usou a GoPro na piscina pra ficar... Vou deixar o link aqui embaixo. Vai passar aqui em cima, provavelmente. Vamos começar o ano com muita novidade, com muito vídeo legal. Continuo aberto as sugestões de vídeos pra vocês. Quem quiser, comenta aqui embaixo ou me chama nas redes sociais, que também vão estar aqui em algum lugar. Por favor, não esqueçam de dar um joinha no vídeo se você gostou. Não custa nada pra você, é só um clique, é super rápido. E não se esquece de se inscrever no canal, porque assim vocês não vão perder novidade nenhuma, vídeo nenhum. É isso.